E depois que ele, depois de três... É um trapper. Tá bom. Um rapper. Depois de... Eu sei quem é. Trapper é comigo. Eu sei que você sabe. Fala a música dele lá, cara lá. É... A vida é um moinho. É ele mesmo. Muitas vezes um trapper tem um título, uma música assim. A vida é um moinho. Com vocês, o maior trapper. A vida é um moinho. Caramba, teve muita gente que se soltou do meio pra frente. Eu só não tô lembrando o nome. Talvez até a maioria se soltou do meio pra frente. Ah, é? É. Principalmente de funk, rap. Os caras são meio pá, tá ligado? Mas a gente já conhece. Mas eles querem manter uma postura. Daqui a pouco eles relaxam e falam, ah, não precisa ficar muito... Ah, mas teve gente da TV também que, tipo... Só responde o... É, foi isso, é ok. E é o cara, não vou fazer o quê? Não tem como, né? Já teve podcast que você fez e, tipo... No meio do podcast, não quero saber de nome. Mas, tipo, no meio do podcast, você... Puta, mano. O que eu tô fazendo aqui, mano? Eu não penso exatamente isso. O que eu tô fazendo. Eu exagerei. Não, não. O que eu tô fazendo, não. Mas tem certas, por exemplo, profissões... Que eu preciso me ligar um pouco pra não cair num automático. Que, se não, eu acabo repetindo um papo, assim, sabe? Sim. Por exemplo, pra mim, o ser mais difícil de entrevistar é ator ou atriz. Mais difícil que eu tenho. Mais tenho dificuldade. Eu falo com político seguido durante horas e horas e horas. E o youtuber, comediante... Comediante é ridículo. Comediante é o mais fácil que tem. É muito bom começar com comediante. A gente se fala. Os caras já sabem. Eles sabem render. Comediante sabe dar entrevista. Comediante... A real é o seguinte. Comediante sabe fazer muita coisa. Muita coisa. Mas, assim, ator e atriz eu tenho que segurar. Por exemplo, hoje eu entrevistei a Mel Lisboa. Sabe que é a Mel Lisboa? Que, inclusive, é minha prima. Não sei se você sabe. É minha prima. É verdade. E eu tava preocupado. Porque eu falo. Puta, eu gosto muito dela achando uma mulher do caralho. Mas eu tenho medo de ficar falando da novela tal. Que é uma novela que, por exemplo, ela fez a presença de Anitta. Nossa. Foi uma novela que, meu, assim, parou. O Brasil parou pra ver. Eu falei. Puta, eu não posso falar 40 minutos sobre a presença de Anitta. Porque ela não vai querer falar também. Mulher, ela é muito mais do que isso. Então, às vezes, você fica... Você traz um ator ou uma atriz que você lembra. De uma coisa específica. E você fala. Puta, eu não posso ficar nesse bagulho o tempo inteiro. Exato. Tem que virar uma conversa. E virou. Ela é legal pra caralho e virou. Mas eu tava preocupado. Apreensivo. Preocupado. Ah, eu já falei pro Mítico. Às vezes surgem pessoas que estouram por memes, tá ligado? E não é demérito da pessoa estourar por um meme. Exato. Mas aí trazer só por conta daquele meme de agora, eu fico assim. É uma conversa que ela acaba rápido, né? Eu falo. Caralho, mas eu... Tá, beleza. Todo mundo gosta desse cara, mas é por conta disso. E se ele não desenvolver além disso? A gente sabe ver ele fazendo o gracejo lá. É. Na hora de sentar e trocar aquela ideia. Total, total. Esse é o foda de podcast. Mas são riscos que tem que correr também, né, irmão? É isso, né? Vocês são pegos muitas vezes de surpresa por tipo... Puta, esse cara achei que não ia dar nada e bombou muito. Pra caralho. E também rola o contrário de criar uma puta expectativa e a galera... Ah, ok. Rola isso? Rola, rola. Rola mais o primeiro do que o segundo. De chegar e aí, mano, caralho, não conheço direito esse mano... Porque a gente é pé no chão. A gente é pé no chão. De tipo assim, sei lá, às vezes os moleques falam... O pessoal da produção fala... Não os moleques aqui, o pessoal da produção fala... Hoje vai dar 80 mil o pessoal ao vivo, mano. Porque esse cara tá no auge, essa mina tá no auge. Eu falo, não, calma, não precisa colocar isso de número. Acho que vai ser legal, acho que vai dar acima da média também. Mas gravar 80 mil, você se decepciona se der 60. Certo? Já. S identity Deus? Sim. Obrigado.